Antigamente Cinco sinueiros Pra trazer os pantaneiros No rodeio da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente O progresso Nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros Fui peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudade De rever nas furotelas As mocinhas nas janelas Acenando uma flor Por tudo isso Eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanta Que eu vejo carregada Transportando uma boiada Já me aperta o coração E quando olho Minha traia pendurada De tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchendo o campo afora Certamente também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de ava larga Uma brua cá de carga O berrante e o facão O velho basto O meu laço de mateiro O polaco e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A guaiaca sem dinheiro Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a vibra de pião Quase chorando Meditando nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com a peonada Junto ao fogo de um galpão Saudade louca De ouvir um som banhoso De um berrante preguiçoso Nos confins do meu sertão O som banhoso Obrigado.